Num momento tão diferente das nossas vidas, com tantas alterações que a pandemia de Covid-19 passou a obrigar para a segurança e saúde de todos, também nós queremos proteger aquela que é considerada a maior Romaria de Portugal, as nossas Festas da Senhora da Agonia. Este ano estão todos convidados a sentir a Romaria da Agonia, num programa, sobretudo, online. São perto de três séculos de história da nossa festa, que este ano é para ser sentida com o mesmo sentimento, devoção e dedicação, mas à distância. As Festas da Agonia estão vivas, as nossas gentes mantêm a sua devoção, a sua garra e a cheira que nos caracteriza. Sigam no nosso site, partilhem com os vossos, porque este ano a festa é sentida no coração de cada um de nós. Caros Vianenses, chegou o grande momento das nossas festas da Romaria de Nossa Senhora da Agonia. Todos os anos nos mobilizamos para participar de uma forma ativa, na organização, no envolvimento, na participação, nas nossas grandes festas. Todos nós já as reconhecemos como distintivas, mas que, para melhor e para bem de todos, todos que vêm, que nos visitam, sentem o mesmo em cada ano que as organizamos. Este ano convida-nos, fruto da condição que vivemos, para as sentir. Contudo, não é só, não é por essa razão, ou por essa condição, que devemos deixar de as viver com intensidade, com alegria, com cor, com energia, para que, dessa forma, também, façamos deste momento um momento especial e que recordaremos para sempre, também, o ano grande das nossas festas. E, dessa forma, nos sentamos felizes e continuemos mobilizados para continuar a trabalhar em prol da projeção, da grandiosidade das nossas festas, apoiando e sensibilizando todos os que participam anualmente e fazem um esforço da sua vida para que as nossas festas sejam grandes, sejam enormes, sejam diferentes de todas as outras, mobilizando mordomas, mobilizando todos, a nossa ribeira, que tem, de facto, um papel fundamental nas nossas festas para que elas, assim, possam ser o orgulho de todos nós. Permitam-me, em primeiro lugar, que cumprimento o Executivo da Câmara Municipal de Viena do Castelo. Cumprimentar, também, a Comissão de Festas, a Viena Festes. Cumprimentar todos aqueles que colaboram na Romaria de Nossa Senhora da Agonia e, também, todos aqueles que participam. Para quem preside o Turismo do Porto e Norte, garanto-vos que é uma felicidade enorme ter esta Romaria dentro do nosso território e realizada na bela cidade de Viena do Castelo. Pela primeira vez, em 248 anos, vamos celebrar a Romaria da Nossa Senhora da Agonia de forma diferente. Mas é importante referir e reforçar que vamos, na mesma, celebrar a nossa Romaria. Temos disponíveis muitos conteúdos que poderão ser visualizados online. Podem, também, presencialmente visitar exposições. Hoje, eu desafio-vos a que acompanhem, na mesma, a programação que a Comissão de Festas preparou para todos nós. Este é um ano difícil, mas é importante deixar uma palavra de esperança. Eu tenho a forte convicção que, daqui a um ano, vamos estar todos na rua, mais fortes, mais unidos e a celebrar o regresso à normalidade que tanto haciamos. Hoje, por estes dias, uns mais perto de Viena do Castelo, outros mais afastados, muito espalhados pelo mundo, vamos ter a Romaria da Nossa Senhora da Agonia no nosso coração e vamos, cada um, à sua maneira, celebrar e manter bem viva esta que é a maior Romaria de Portugal. Caros vienenses, este ano vamos sentir a Romaria da Agonia. Infelizmente, não vamos poder viver a festa nos mesmos moldes dos anos anteriores. Gostava de deixar aqui uma nota de grande apreço pela Comissão de Festas e também pela Confraria de Nossa Senhora da Agonia, por todo o trabalho que fizeram na preparação, de uma forma diferente, da nossa grande Romaria. Estou certo que, para o ano, vamos vê-la com muito mais intensidade, com muito mais expressão. Mas este ano, apelo a todos para que haja uma grande responsabilidade, para que compramos o distanciamento social, para que não estejamos muito juntos uns dos outros, porque todos nós temos um dever de proteger a nossa vida e a vida dos outros. Cada um de nós é um agente de saúde pública. Por isso, apelo a todos a um elevado sentido de responsabilidade. Mas, acima de tudo, também, que sintam as nossas festas, em cada dia e em cada horário em que ocorre o programa, poderão, através das redes sociais, ver e sentir a nossa grande Romaria. Estou certo que, para o ano, conjuntamente com a população da nossa Ribeira, estaremos a viver esta festa com muita mais intensidade. Umas boas festas da Senhora da Agonia.